faz sucesso aqui em Curitiba. E a receita de ambos para construir uma história de sucesso passa pela qualificação. Esses dois negócios, o mais consolidado e também o outro que está em ascensão, contam com a parceria do SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Desde 1946, o SENAC ajuda empresas e negócios na área do comércio, serviços e também turismo. Esse é um dos restaurantes mais tradicionais de Curitiba e o maior da América Latina. Mas o que muitos não sabem é que tudo isso começou bem pequenininho. Os fundadores atendiam em média 14 pessoas. Hoje a estrutura tem capacidade para servir 4.650 clientes simultaneamente. O segredo, segundo Vinícius, é receber os clientes como se fossem da família. Meu avô me contava muito que para atender o cliente não era como se ele fosse um cliente comum, era como se ele fosse da família, para se sentir em casa. Então a gente tem clientes que venham aqui, a gente tem 60 anos de história. Em 1963 o restaurante foi fundado. A gente tem cliente que vem aqui há 50 anos, há 40 anos, até 55 anos. E eles falam, pô, eu vim aqui com o meu avô, agora eu sou o avô e estou vindo aqui com o meu neto. E é esse senso de família que traz as pessoas para cá para compartilhar esse momento com a gente. Para manter o bom atendimento, os funcionários passam constantemente por cursos de capacitação. O restaurante fez uma parceria com o Senac, para que todos tenham a mesma oportunidade. Em situações que eles não sabiam como conduzir com os clientes, hoje eles têm mais segurança no que se refere à informação, a preparo diante das capacitações que nós estamos fazendo com os colaboradores. E isso não só prepara, capacita, né, nessa questão do desenvolvimento, mas como também os motiva em fazer ainda melhor o que eles já sabiam fazer antes. O Anderson tem 25 anos de experiência e mesmo assim, afirma que aprendeu muitas coisas novas que estão ajudando a melhorar o trabalho, principalmente na relação com a equipe. Ele revive alguns assuntos que a gente, no decorrer da carreira, a gente às vezes acaba deixando um pouco de lado, né, e trouxe também para a gente novidades, né, trouxe algo novo para a gente, como, por exemplo, essa questão de você colocar a pessoa certa no lugar certo, num dia de fluxo de movimento, que isso ajuda bastante a gente a entender, principalmente no domingo, que é o dia mais forte que nós temos aqui, né. Então, trouxe para nós um passado de treinamento e desenvolvimento e para que a gente possa utilizar isso, principalmente nos nossos domingos aqui. No ano passado, quase 12 mil alunos se formaram nos cursos de gastronomia do SENAC. E um fator que chama a atenção é que eles aprendem tudo na prática, desde tarefas simples, como organização e armazenamento dos produtos, até a técnica de preparo dos alimentos. A gente tem desde a parte de serviço de restaurante até cozinheiro e confeiteiro. Nós ensinamos desde o básico como higienizar as saladas, como organizar o ambiente de trabalho, como fazer a higienização dos ambientes, até mesmo as preparações quentes e frias. Os alunos, eles vivenciam o dia a dia de um restaurante em funcionamento. As feedbacks são as melhores possíveis. A maioria das empresas que acabam entrando em contato através do SENAC Connect, elas buscam justamente alunos formados pelo SENAC porque já conhecem esse diferencial. A gente tem meio que um selo de qualidade SENAC. Então, a maioria dos candidatos que falam que fizeram curso conosco, eles têm uma aceitação muito melhor no mercado. O chefe Rafael Krieger fez o curso e afirma que a formação foi fundamental para abrir o próprio restaurante, que já tem dois anos. Além de cozinhar, Rafael aprendeu como montar um cardápio, calcular os preços dos pratos e administrar o negócio. Eu, assim como muitos cozinheiros, comecei a trabalhar por conta na cozinha e senti que me faltava um pouco de técnica. Então, busquei um curso que me desse mais técnica do que necessariamente conhecimento, que o conhecimento a gente adquire, principalmente dentro da gastronomia, o conhecimento a gente adquire de graça, vamos dizer assim. Eu recomendo assim, cara, com 10 anos de cozinha, faça o curso. Com 20 anos de cozinha, faça o curso. Com 6 meses, igual eu, faça o curso. Faça o curso porque ele vale muito a pena. Você consegue pensar em todos os processos que você passou de abrir um restaurante de precificação, produtos, cardápio, sem ter tido essa base no curso? Ah, ia ser bem mais difícil. Possivelmente, é difícil dizer que não, né? Mas ia ser bem mais difícil. Ia ser um caminho bem mais árduo. E na última reportagem da série sobre o comércio que fala sobre qualificação para o sucesso, nós vamos falar sobre sucessão, negócios, então, que são passados de pais para filhos, sem perder a essência, mas cada vez mais especializados. Olha, às 2h20 da tarde, você já sabe, tem o RIC Notícias Live, a Manuela Niklevics e também o Evandro Arenza vão trazer muitas informações, sempre te atualizando sobre as polêmicas do dia, dando dicas de economia, falando de saúde, comportamento e lazer. É tendência, tá no RIC Notícias Live.